Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai brincar um pouco com esse pincel aqui, tá? Que é um pincel da Princeton, ele é um meia polegada, tá? Ovalado, ele até chama, quer ver? Ele chama pincel ovalado para sombrear. O para a gente usa para o que a gente quer, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar algumas características desse pincel e o que a gente pode fazer com ele, tá? Primeira coisa, eu vou pegar aqui um pouquinho de verde, vou mostrar para vocês como que é a pincelada. Ele parece uma pétala ou uma folha, né? Já sai direto, pronto, olha só. E é legal porque ele retém bastante água, ó. Com todo o pincel para aquarela, ele tem a pontinha bem fininha, que a gente pode explorar bastante. É legal a gente fazer esses exercícios, pessoal. Mesmo eu, que tenho prática, precisa soltar a mão, né? Outro dia, um dos meus alunos comentou comigo lá na plataforma, é que eu dou aula muito com o objetivo de soltar a mão das pessoas. E é verdade. O objetivo meu é esse mesmo, de soltar, de liberar, libertar. Porque é assim que você estimula a criatividade. E com essa criatividade aflorada, você também desenvolve a técnica, né? Porque você não fica se limitando. Óbvio que tudo tem limites. Então, chega uma hora, você tem sim que fazer traçados. Mas, é importante a gente poder ter a liberdade de conhecer o material que a gente usa. Olha só. Agora, vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu coloquei o verde no corpo do meu pincel. E vou colocar um pouquinho de marrom na ponta. Coloquei lá, dois tons de verde. E agora, eu coloquei um tom de marrom. E ó, eu vou fazer um movimento. Tá vendo? Olha que legal o efeito que dá quando você usa a ponta do pincel. Ó, pra colocar uma segunda ou terceira cor. E aí, você controla o efeito que você quer dar. Ó, eu vou arrastar a tinta. Então, o que eu tenho que fazer? Andar de lado. Ó lá, olha que coisa mais linda essa mancha. Então, ó, vamos lá. Eu posso vir pra um lado, pro outro. E se eu quiser que a cor forte fique pra baixo, ó. Eu tenho que me manter com o movimento lateral. Ó. É lindo, né? Eu vou falar, aquarela pra mim, assim, é mágico. Vamos lá. Mais marrom na ponta. Fazer o contrário agora, ó. Arrastei. Hum? Então, o que acontece? A tinta corre. Certo? Então, vamos lá. Só. Pressionei. Ó lá. A tinta fica aqui. Tá? Isso daqui, você não precisa fazer só com um pincel ovalado. A gente pode... Olha só. Fica legal pra fazer folha, pétala. Eu vou pegar, pessoal, um pincel redondo. Vamos pegar esse aqui, que o pelo dele, ele é mais gordo. E, ó. Vou pegar aqui, verde. Mesma coisa. Uma mistura aqui de verdes. Um pouquinho de marrom na ponta. Sépia. E, vamos lá. Vamos ver o efeito que a gente consegue, ó. Eu vou... Devagarzinho aqui. Abaixo a barriga do pincel. Vou virar aqui pros lados. E, a hora que eu levanto, eu puxo pra baixo. É até mais fácil do que esse aqui. Esse aqui também eu não tenho prática, né? Mas, o redondo, ele é mais fácil da gente conseguir um efeito. Isso porque, aqui, eu conheço melhor a dose, né? De tinta que tem na barriguinha dele. O pincel já tá mais seco, apesar dele ter tinta. Ó. Não quero trazer o pigmento escuro. Então, eu vou usar mais a barriga do pincel, aonde eu sei que tá o pigmento claro. Tá? Esse pincel aqui, ele retém bastante líquido mesmo. Parece folhinha de eucalipto, né? Mas, é isso, pessoal. Esse efeito aqui, eu queria mostrar pra vocês. Então, ó. Eu posso pintar e colocar? Posso? Ó. É só que, é um outro efeito. Quase igual, mas é outro. Tá bom? Então, a gente usou esse pincel aqui. Usamos o oval. E usamos esse aqui. É um pincel redondo. Tá? É bom a gente sempre praticar a diferença do shape, né? De um e de outro. Ó lá. Então, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. No próximo vídeo, eu vou fazer com esse pincel aqui, um floral. Usando essa técnica de duas cores. E vou usar esse pincel aqui também, que é um striper. Olha só. Ó. Esse sim. Você consegue uma linha, tá? Contínua. E eu consigo também, uma linha super fina. Super fina. Tá? Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, que é muito importante pra mim. Se vocês quiserem ser notificados do próximo vídeo, clica no sininho. A gente vai notificar vocês, né? E quem quiser e puder, se inscreve no canal, também é importante. Tá bom, pessoal? Super obrigada. Terça e quinta tem vídeo novo. Aqui no canal do YouTube, no Instagram também, né? Super obrigada e até o próximo vídeo.